É aia aia que está de quatro anos com o Parlamento Juvenil organizando seu projeto anual qual está Summer Courses 2004. É aia aia que nos introduziu um slogan novo qual está engradecendo o bom futuro. Summer Courses 2004 tomou lugar dia 8, 9 e 10 de iuli no auditorio do Colegio API, começando por dia 8 de maíra até com o norte da tarde. É aia aia que começou a Summer Courses a trajar duro para me achar que Summer Courses aqui está algo diferente com os três problemas com o Tau Tati. É aia aia que o Parlamento Juvenil e a Comissão Summer Courses está introduzido de maneira mais prática para as jovens por SINHA e MACMEI e cursos que nós temos durante o dia de Summer Courses. O curso é um coordenador de profissional e é aia que nós temos três jovens do Parlamento Juvenil que estão dando diferentes cursos na Summer Courses. Ok, está assim que a maioria dos projetos do Parlamento Juvenil estão focados na edade mais para jovens que podem virar membro do Parlamento Juvenil. O Summer Courses estão entre jovens de 13 para 23 anos de edade que estão assistindo a escolas que pertencem à organização de trabalho com o jovens. E basicamente, o curso é um curso para você ter uma etnia de novo, um membro novo? Não especificamente, mas a maioria dos jovens é jovens que estão dentro do Parlamento Juvenil, a maioria dos jovens não estão dentro do dia de Summer Courses. Sim, e aia aqui nós temos um curso que tem cinco flores que inclui todos os três dias e também nós temos algo pequeno de comer e beber e tudo o material que é o hobby mestre para poder fazer o curso. Então, você tem um ano de vacância, não? Correto. E a primeira semana de vacância, 8, 9 e 10 de julio. Nós estamos no Summer Courses de aia de 2014, e aia aqui está mais diferente do outro ano. Sempre nós sabemos que nós temos um curso de novo, mas aia aqui está algo diferente. Nós sabemos que é um curso de leadership e de personal branding, que é algo novo, que nós não atendemos nos outros Summer Courses. Nós sabemos que é um curso de vida, de ser feliz, de ser confiante com o seu próprio. Então, é muito extenso o curso que nós temos um curso de papia e um curso de workshops que nós temos aqui. Nós temos um curso de atividade, que é algo bastante fun, algo que, se jovens, está trazendo para outro jovens, que nós temos aqui, que nós gostamos. Summer Courses tem um preço de cinco florins para o tour de três dias. E aqui está enserar comida, bebida, e também está enserar que você tem algum material, você tem um cloud bloco cada dia, onde eu vou escrever meus notes, você tem um ticket para nós saber quantos dias eu vou abrir para o último dia, você tem um certificado. e, mais que claro, nós vai ficar um foco sobre o grupo com a BIM, do futuro do parlamento, que eu vou vir para mais projetos que nós temos. Se eu quero inscribir para o mês, vou mandar um e-mail na summercourses.hotmail.com. E aqui, o único requisito está para dar um bom nome, um fã, um e-mail e um contato número, dois números de telefone, para fazer um follow-up para Summer Courses 2064. Se tem alguma outra pergunta, alguma dúvida, vou por chamar o Parlamento Juvenil, sua oficina cutana, Adriana Clay. O número de telefone é 588-6860, ou sua e-mail é youthparliamentaruba at hotmail.com. e aí, o número de telefone é um bom nome, e aí, o número de telefone é um bom nome, e aí, o número de telefone é um bom nome, e aí, o número de telefone é um bom nome,